Então, esse é o reino dos infernos. Eu não estou dizendo com isso que as mães pertencem aos infernos. Só algumas. Aí, tem o reino dos seres famintos. Os seres famintos, comecei de baixo, vocês estão vendo. É como nós mesmos. A gente fica ávido de coisas. A gente tem como uma avidez, uma carência. Eu não sei se algum de vocês já teve carência emocional, se sentiu sozinho, sem ninguém. Então, pode ser que a gente tenha uma carência. Aquele ser que eu estou esperando está demorando. Naturalmente, tem alguns homens que dizem, olha, eu estou esperando a mulher correta. Enquanto isso, eu saio com as erradas. Eu tenho tido muitas avanças, eu saio com as erradas. Estou esperando a correta. Não deu ainda. Mas a gente pode ter uma sensação de que falta. Então, nós temos constantemente sensações de que faltam coisas. Falta uma casa melhor, uma casa na praia. Enfim, juiz de fora não tem praia. Que é o saiba, pelo menos de mar. Aqui está perfeito. Só falta o mar, assim. Aí, com o tempo, com esse derretimento da calota de... Pode ser. Qual é a altitude aqui? A gente vai passar de 21 de dezembro ou não? Não sei. A grande onda vem até aqui ou não? Qual é a altitude aqui? 800 metros. Aqui é uma coisa mais segura. Acima de 550 metros. Então, nós podemos ter essa sensação de que sempre falta alguma coisa. Nunca está direito. O filho do vizinho é um pouco mais bonito. Aliás, o vizinho também. Então, a gente tem uma sensação de que está faltando alguma coisa. A gente fez o curso errado, não ganhou o suficiente. Alguma coisa está com o carro mais ou menos. Então, a gente tem essa sensação. Então, esse é o reino dos seres famintos. Isso não é uma carência verdadeira. Isso é uma sensação de carência. Não importa como for. A gente vai perceber que os outdoor são instigadores de carências. As vitrines de shopping também. A gente vai passando assim, vai se sentindo cada vez que o nosso salário é muito pequeno. A gente sai do shopping na miséria. Então, isso é o reino dos seres famintos. Então, nós temos isso dentro. Podemos operar em faixa 1 e faixa 2. Então, a gente tem essa sensação que nos domina como se fossem realidades. Nós estamos em bolhas onde nós temos carência. Aí tem o terceiro reino, que é o reino do desânimo. A gente não se interessa muito. Não tem muito esforço pelas coisas. Não se conecta muito. Se a gente comer, tomar uma cervejinha e dormir, isso está bem. Então, tem um bom número de pessoas também associadas a isso. Isso injustamente é chamado reino dos animais. Porque é como se os animais também tivessem essa tendência. Eles comem, dormem e seguem de uma forma assim, faixa 1. Aquilo que brota como impulso, eles vão lá, andam, depois comem, dormem, parando. Então, falta um brilho, um interesse pelas coisas. Mas eles não estão nos infernos. E não são carentes. É interessante vocês observarem assim. Agora, com a National Geographic, a gente está olhando os animais de outro modo. Por exemplo, os tubarões não estão atacando o tempo todo. Nem os ursos, nem os lobos, nem os leões, nem os tigres. Eles atacam quando tem fome. Quando não tem fome, eles podem andar no meio das suas presas e não acontece nada. Não fazem nada. Depois tem o reino dos seres humanos propriamente dito. Seres humanos é uma descrição de faixa 2. Eles são desorganizados, eles fazem as coisas com previsão, eles olham na frente, eles trabalham, eles se movem. Eles dominam os animais, dominam os seres famintos. E têm mais força do que os seres dos infernos. Eles são organizados. Eles são capazes de fazer boas coisas. De atingir metas, de olhar para as coisas. E são capazes de compaixão e de amor. Aqui, quando a gente falou reino dos infernos, reino dos seres famintos, animais, a gente não falou nem uma vez de compaixão e amor. Os seres humanos são capazes de compaixão e amor. São capazes de se mover por isso. Isso é uma coisa extraordinária. Isso, na verdade, é um diferencial que vai possibilitar a iluminação dos seres humanos. É o fato de que eles têm compaixão e amor. Então, isso vai movimentá-los em uma outra direção. Porque, por compaixão e amor, nós somos capazes de olhar as outras pessoas e nos interessarmos pela situação dos outros. E com isso, a gente é capaz de ultrapassar a própria fixação às nossas coisas como se fossem verdadeiras. É como assim, por exemplo, uma mãe, ela pode ter o seu próprio interesse. E ela diz, isso sou eu. Mas aí tem um filho que está doente ou tem um filho necessitando, aquilo desaparece, esse interesse próprio, e a pessoa vive o que o outro está precisando. Isso significa que a pessoa é capaz de ultrapassar os seus condicionamentos kármicos, essas regiões de rigidez dentro. Então, nós, a partir de compaixão e de amor, nós ultrapassamos, começamos a ultrapassar essas regiões que a gente pensa que somos nós e não somos. Então, compaixão e amor nos instigam a ir além da rigidez com a qual, muitas vezes, a partir da qual nós, muitas vezes, geramos um sentido de identidade ou de existência. Se a gente seguir preso a essas estruturas, nem felicidade a gente tem. A gente descobre que quando a gente abre, é capaz de olhar o outro, nós sentimos felicidade. Então, essa é uma experiência complexa, profunda, que vai nos libertando das estruturas kármicas. Então, compaixão e amor, elas são um instrumento especial de liberação dessas fixações. Vocês observam que eu já estou me alongando aqui por dentro do que a gente chamaria de faixa 3, porque eu estou só falando sobre coisas do mundo interno. Vocês vejam como tem coisa, né? Nós estamos só começando. É super profundo isso. Aí nós temos o quinto reino, de baixo para cima, que é o reino dos semideuses. Semideuses seria assim, presidente dos Estados Unidos. Do executivo da GM, da Toyota, da Volkswagen. Todos eles estão constantemente em guerra, uns com os outros. Eles estão rodeados de inimigos, mas eles são fortes. Eles têm muito mais força do que um ser humano comum. O presidente americano, todas as semanas, ele se reúne no gabinete da Casa Branca, junto com o pessoal da CIA, para decidir quem é que eles vão matar. Porque a CIA está matando gente agora com aqueles aviões não tripulados, né? Então eles vão decidir. Não, a nossa prioridade é matar esse, depois aquele, depois aquilo outro. Tem que matar uns na África, uns na Ásia, uns aqui, ali. Eles vão matando gente. É assim. Isso é uma situação kármica realmente complicada. Isso é um peso, assim. É alguma coisa que toda semana tu decidir, sem julgamento, sem tribunal, sem nada. Quando mata essas pessoas, de modo geral mata as mulheres que estão ao redor, as crianças, não sei quanta gente mais. Isso sem contar os alvos que o drone nem sempre acerta, né? Não acerta bem. Ele acerta uma festa de casamento que tinha uma pessoa para matar, mata a festa inteira. É assim, vocês estão vendo essa história do Afeganistão, do Paquistão, esses lugares todos. A África também, Mali, esses lugares todos. Então o Obama, ele não tem cara para isso, né? Fico com pena dele, né? Mas nesse momento ele está fazendo isso. Acho que por isso que ele está meio desanimado. Até continuar matando gente toda semana, situação grave, assim. Então os Estados Unidos agora tem dois exércitos. Um exército que é o exército regular e a CIA, que hoje está militarizada. Ela está fazendo isso por todo lado. Mas, então nós temos os semideuses. Então vocês imaginem, assim, a tensão dos executivos nessas várias organizações. Eles têm que fazer a organização vencer. É quase como o campeonato de futebol, né? Os executivos dos vários clubes são todos do reino de semideuses. Eles têm orçamentos grandes nos clubes, estão sempre com problemas, estão rodeados de inimigos. Nunca ganham os campeonatos, só um, cada ano. Situação grave. Eles têm que girar aquilo tudo. Eles têm muito mais força do que uma pessoa, mas ainda assim aquela organização mesmo, ela nunca vai chegar a lugar nenhum. Não tem fim isso. Ele ganha alguma coisa, o dia seguinte segue. Começou outro campeonato de outra coisa. Então as nações também, elas vencem as guerras, aquilo nunca termina. Os problemas nunca terminam. Então os semideuses se ocupam nisso. Eles têm invejas também. Com certeza o Obama está pensando, eu queria estar caminhando tranquilo numa praia do Espírito Santo, ou na praia de Salvador, eu estou aqui de presidente, pensa. Pior desgraça não podia acontecer. Eu invejo aquele pessoal tomando água de coco lá em Vitória. Então isso é inveja. Eles têm essa inveja e competição. Eles têm que provar que estão mais fortes. Eles só se tranquilizam se eles forem mais fortes do que os outros. Situação grave. Aí tem o reino dos deuses. O reino dos deuses é assim, Madonna, Paul McCartney. Eles chegam, eles são... Aí todo mundo... Que bárbaro! Quando o Paul McCartney foi... Aqui no Brasil, eu não vi, elas não viam em lugar nenhum. Mas quando eu estava em Montevideo, ele estava passando por lá. Aí ele se apresentou num estádio centenário, né? De Montevideo, aquilo. As pessoas viam ele do tamanho de um... De uma formiga passando lá, assim. Aí naturalmente, grande estelão, né? Aí quem estava em casa também via no grande estelão da sua... Ele via bem. Mas as pessoas estavam lá. Aquilo foi uma vibração, né? Com certeza. Maravilhoso. Aqui no Brasil também tinha. A Tatá foi ver. Ela disse, tá, tá. Você foi lá. Que tamanho tinha o Paul McCartney? Ela foi convidada pela Secretaria de Cultura, então ela estava mais perto, assim. Aquilo foi bárbaro. Ele vegetariano, assim, poderoso. Maravilhoso. Aquilo tinha uma emergência, assim. Então, é isso. Ou seja, por alguma razão, esses seres, eles atraem multidões. E eles alegam as pessoas. Eles produzem uma coisa boa, né? Então, isso é uma sexta forma de viver. Ou seja, viver nessa condição. Mas se diz, mesmo os deuses, eles envelhecem, se aproximam da morte, pá, passam. Eu ouvi, alguns anos atrás, uma festa de antigos deuses, deuses depostos. Eu vou explicar pra vocês o que significa isso. É assim, atores de cinema que tinham feito sucesso e caíram no esquecimento. Hein? Agora, pensem assim, onde é que andam? E começam a lembrar os atores de outro tempo. Onde é que andam eles? Já que já morreram, onde é que eles estão? Aí tinha uma festa deles nos Estados Unidos, né? Assim, tinham passado 30 anos desde o filme de sucesso. Então, eles estavam com uma cara mais ou menos, assim. Eles estavam cobrando 10 dólares pra tirar uma foto com eles. Eles já estavam meio quebrados economicamente. Então, é muito interessante de ver quando os deuses caem, né? O discurso do Reagan dizendo, eu estou com Alzheimer. E a minha vida agora vai terminar. Aí ele se despede da nação. É assim. Então, é interessante isso. Os deuses, os semideuses, eles caem. Então, na visão budista, são seis formas de perder tempo. Isso é uma longa história, só pra explicar isso, né? Então, dependendo das características que nós trazemos, nós podemos operar uma bolha ou muitas bolhas por uma vida inteira ou muitas vidas. Presos dentro de ambientes estreitos da mente. Que parece que são ambientes amplos que a gente entende tudo. No budismo, esse é um ponto super importante entender isso. Além do mais, nenhum dos seis reinos vai produzir felicidade. Nenhum deles vai produzir felicidade. Aí vem a pergunta, como é que isso aconteceu? Como é que nós, tendo uma natureza livre, livre como o silêncio, livre como o espaço, livre como o quadro na sala de aula, livre como o silêncio que pode ouvir os sons? Como é que a nossa mente, que pode entrar em muitas diferentes coisas, ela se torna fixada e presa? Aí surge um outro elemento mais profundo da psicologia budista, que é o estudo daquilo que é chamado dos doze elos da originação dependente. Ou seja, essa situação nossa agora, ela se origina através de um processo complexo, que é chamado originação dependente de fatores. Então, camada por camada, tem doze camadas, pessoal. O Buda viu doze camadas. Até a condição onde nós, que somos, na verdade, esse silêncio lúcido, vivo, nós nos sentimos mortais e morremos. Temos a sensação de morte. Então, eu já digo sensação, né? Para alguns, é a certeza. Para outros, é a sensação de morte e a gente pode imaginar que, eventualmente, a gente segue após a morte. De modo geral, todas as tradições religiosas vão mencionar isso. A gente morre, alguma coisa acontece depois. Eu acho que um bom critério para escolher uma tradição religiosa é saber o que acontece depois, no caso, naquela tradição. A tradição islâmica, ela é muito generosa, muito pode acontecer depois, especialmente com os homens guerreiros. Na tradição budista, também. Na tradição cristã, a gente vai ser julgado, né? A situação é um pouco assim, né? Na tradição budista, também. Eventualmente, a pessoa, se ela não atinge a liberação ali, ela vai também passar por um julgamento. O budismo tem a vantagem, se vocês são muito pecadores, é melhor seguir pelo budismo. Porque os infernos não são permanentes. O inferno é uma coisa meio de passagem, não é possível sair. Não tem purgatório. Isso é uma vantagem. Então, a gente passa por dificuldades, mas a gente tem, ainda assim, pode invocar essa capacidade de se deslocar e andar em outras direções. O budismo, ele se aproxima mais dessa noção do... Vocês devem ter visto o filme O Alto da Compadecida, Doriano Suassuna. O budismo, ele está mais assim para a compadecida. Ou seja, na hora da condenação, ele diz, mas que culpa tenho eu? Já vim com essa carga toda aqui? Eu nem sei de onde é que veio essa carga. Então, no fim, nós somos... Nós não somos culpáveis disso, porque essas cargas, elas já existiam, assim, né? Então, nós temos essa possibilidade. Mas, especialmente no budismo, a gente vai aprender que a gente pode ultrapassar isso. Nessa vida, ou em alguma outra vida, a gente pode ultrapassar esses obstáculos. Mas, essencialmente, existe algo em nós que não é a vida comum. A vida comum é a vida das bolhas. Então, as mortes, vidas e mortes se dão por dentro das bolhas. Do mesmo modo que nós já morremos como bebê, já morremos como criança pequena, etc. A gente vai morrendo por etapas, assim. Então, tem as etapas de morte do corpo. Mas, ainda assim, vocês observem, quando a gente sonha à noite, onde é que está o nosso corpo? Então, esse elemento do sonho é muito usado no budismo para a gente contemplar a coisa, né? Porque, assim, a gente sonha à noite, a gente se sente completamente vivo, não tem a sensação de estar faltando alguma coisa. Não sei se você sente que falta alguma coisa, assim. Está no meio do sonho, está no meio da história do sonho. Tem corpo, corre, tem medos e tem alegrias. E aquilo segue, assim. Então, não falta nenhum elemento da realidade. A gente dirige a nossa mente. Se no sonho ver alguém aparecer um Buda e dizer onde está a sua mente? Você vai dizer a mente está aqui. A gente tem a sensação que a mente está, no mínimo, por volta do corpo, assim. Provavelmente, junto dos neurônios do corpo de sonho que não tem nenhum neurônio. Mas a gente pensa está aqui meus neurônios. a gente tem essa sensação. Então, como que brota uma sensação de realidade tão clara na ausência do nosso corpo físico e da operação dos sentidos físicos? Então, isso é essa construção. Nós podemos construir esses corpos de sonho. Aí, quando nós olhamos a nossa própria realidade, aqui, no budismo, nós vamos dizer isso. Também é corpo de sonho. porque ele opera dentro das bolhas. Quando a gente se descreve, a gente nunca descreve o que nós verdadeiramente somos. A gente descreve com uma visão operativa dentro de bolhas de realidade. O que a gente vai descrever de nós mesmos, assim. Então, a gente vai dizer, bom, eu sou, eu nasci em tal lugar. Eu sou filho de tal pessoa. Eu estou fazendo pós-graduação. Eu estou trabalhando em tal lugar. nada disso é verdadeiramente profundo ou fixo. A gente já nasceu, o nosso nome, a gente nasceu sem nome, pessoal. Aquilo é uma coisa muito mais profunda. Então, a gente vê que a forma como a gente se sente, a forma como a gente opera, os lugares que a gente opera, depende das dimensões internas que estão operando em nós. Como que nós nos sentimos dentro desses lugares, dessas bolhas de realidade. Então, no budismo, a gente vai entender que a nossa vida, ela é semelhante ao tecido do sonho à noite. Uma outra evidência disso, é nós olharmos a nossa vida de infância e vermos com os olhos de hoje. Então, a gente olha a nossa vida de infância, a gente não tinha a sensação de que aquilo era passageiro. nós tínhamos uma sensação de segurança da casa dos pais, segurança da mãe, segurança do pai, segurança da casa. Aquilo parecia eterno. As nossas turmas, o nosso colégio, tudo aquilo parecia eterno e permanente. A gente não olhava finito no tempo com alguma coisa passageira. A gente dizia, isso sou eu, essa é a minha vida. Aí a vida muda. Onde é que está a certeza e o fechamento daquela bolha, o fato de que aquilo parecia a realidade toda? A gente diz, aquilo parecia a realidade toda como era um sonho, eu vivi um sonho. Por vezes, a gente tem uma sensação de sonho mesmo. Por exemplo, vocês vão fazer uma viagem, aí vão à Europa, vão à Bali, Indonésia, Austrália, aí você diz, que maravilha, olha essas ondas, isso aqui. Vocês têm uma sensação de transitoriedade. Eu estou aqui, isso é um sonho, isso vai terminar em breve, essa minha viagem no final de dois meses terminou. Mas que incrível, eu estou vivendo isso aqui, esse sol maravilhoso, essa coisa maravilhosa. Então a pessoa tem uma sensação de sonho, ela está ali dentro, é aquilo. Mas muitas vezes a gente não tem a sensação de sonho, a gente tem a sensação disso aqui é a realidade. Eu estou vivendo isso, isso é a realidade inteira. E a gente constrói, quando a gente se distancia no tempo e olha para trás, a gente vê que era uma bolha completa, uma realidade inteira ali. Então agora nós também estamos vivendo isso aqui, nesse momento. A gente não tem a sensação de que isso é uma bolha de realidade que vai mudar, mas vai mudar. Então aqui também é um sonho de solidez, de realidade completa. É assim. Então a gente começa a olhar essa dimensão. Então a gente vê que esses sonhos, eles podem se dar por dentro do reino dos infernos, por dentro do reino da carência, por dentro do reino do desânimo, por dentro do reino do trabalho organizado, por dentro do reino da competição, por dentro do reino do orgulho, da felicidade, da sedução. Então o ponto importante é a gente entender que existe uma natureza que está além disso. quando nós estamos dentro dessas circunstâncias, aí vem o ensinamento do Buda. Dentro da roda da vida onde nós vivemos isso, o sofrimento é inevitável. O sofrimento é inevitável porque dentro das bolhas de realidade, em primeiro lugar, nós estamos iludidos. Então a ilusão, a prisão a um ambiente que não é verdadeiro, isso é o sofrimento primeiro. Ele chama o sofrimento totalmente pervasivo, que é a perda da consciência do que nós verdadeiramente somos. A gente pensa que é alguma outra coisa que não é o que nós somos. São as múltiplas identidades que surgem dentro das bolhas. A gente pensa que é isso. Aí vem o segundo sofrimento, que é o sofrimento da impermanência. A gente, dentro das bolhas, a gente tenta controlar as coisas. Então o tempo todo nós estamos controlando as coisas. Se vocês se perguntarem assim, por que eu tenho que trabalhar o tempo todo, eu tenho que fazer esforço o tempo todo? Nós temos que fazer esforço o tempo todo porque as coisas vão se desmanchando e a gente tem que estar reconstruindo elas o tempo todo. O apartamento tem que pintar a cada dois anos ou quatro anos um período assim. As torneiras têm que trocar no final de um certo tempo, os canos entopem e a instalação elétrica fica velha e as janelas começam a... os copinhos começam a comer. Há um tempo que tinha janelas de madeira, agora a situação está mudando assim. Mas as coisas todas precisam de manutenção. A gente está constantemente trabalhando por isso. A gente precisa de dinheiro, tem que trabalhar para isso. Não sei se vocês já perceberam que quanto mais coisas a gente comprou, mais coisas a gente tem que repor no final de um tempo. Então se vocês fizerem um cálculo de quantas coisas vocês têm, dividam esse capital tudo por cinco anos, é mais ou menos o tempo que a gente vai ter que repor aquilo. Quanto mais caro o carro, mais caro o próximo carro. É a mesma coisa, entende? Eu vou ter que repor aquele carro que é muito mais caro. Pensando assim, vocês vão ver, os Fusca vão subir de preço. Compram um Fusca por mil e quentos reais, aquilo não é muito fácil. Então se a gente tiver coisas mais simples, precisa trabalhar menos para repor as coisas mais simples. Quanto mais caras são as coisas que a gente tem, a gente não tem elas. Aquelas coisas nos pegaram e agora nós vamos repondo elas. tudo assim. Então, com isso a gente percebe como nós ficamos dominados pelas bolhas correspondentes e perdemos a consciência dessa natureza livre. Quando nós ficamos presos nessas bolhas, nós vamos ter o sofrimento da impermanência, porque tudo que diz respeito a nós vai se desmanchando, o tempo todo. eu não quero desanimar ninguém, mas tem pessoas que sofrem porque não estão casadas. Outras sofrem porque estão casadas. e assim seguem, o sofrimento segue. Outros sofrem porque não tem carro, outros porque tem carro, não tem garagem, outros porque tem carro, tem garagem, tem que pagar o carro, e aquilo segue. Tem outros que sofriam porque não estavam casados, agora sofrem porque estão casados. Aí pensam, quando vier os filhos, aí tudo melhora. é bom ter uns quatro de saída, aquilo vai rápido. Aí a pessoa diz que bom tempo, quando nós podíamos sair sozinhos, não se dava conta disso. Agora mesmo que a gente sai, a gente fica preocupado, onde estão as crianças, o que está acontecendo. Aí as mamães pensam, quando meus filhos crescerem, então tudo bem. Quando os filhos crescerem, vêm os netos. Não tem mais filho, eu não quero ser pessimista com as mamães, mas a situação é grave. Dali para frente, naturalmente, os homens têm uma visão mais ampla, natural liberdade. Então a gente percebe isso, a gente sempre tem uma boa razão para sofrer. Porque a impermanência vai tocando, quanto mais coisas nós temos, a impermanência vai tocando aquilo, mais esforço, mais manutenção e tudo isso aí. situação assim. Eu queria encerrar com uma boa notícia, não estou procurando agora qual seria a boa notícia. Não, mas, enfim, né? Aí nós temos essa visão, o Buda descreveu dois sofrimentos, aí tem um terceiro sofrimento, que é chamado sofrimento do sofrimento, que é essencialmente ligado ao próprio corpo, ou seja, o corpo, ele tem uma impermanência também, a gente pode adoecer, pode ficar machucado, ferido, então tem uma dor associada ao corpo, tem uma aflição associada ao corpo, sempre por perto, assim, Eu quando olho as pessoas, 200 anos atrás, ou 100 anos atrás, era difícil, né? Sem vermífago, sem, eu não sei bem como é que eles tratavam os dentes, como é que faziam, os relatos são assim, alicate, paulada na cabeça, álcool, uma vez eu vi um filme do menino que foi ferido numa viagem de, aqueles barcos à vela, viagens longas, ele foi ferido, começou, inflamou aquilo, eles cortaram a sangue frio, o braço da menina, aí vocês pensam, a gente se livrou disso, assim, por enquanto, né? Nós estamos vivendo tempos melhores, mas sofrimento, sofrimento existe, de vez em quando a gente ouve falar, a pessoa, eu teve a perna amputada, só que eu botava a perna errada, eu devia ouvir isso, que horror, aí como é que vai fazer, Aí, tirar o rim errado, pronto, aí, situação gravíssima, Então, volta e meia, tem algum médico, no meio da impermanência das coisas, meio da aflição do mundo, as pessoas fazem erro, com certeza, os lugares mais perigosos são os hospitais, com certeza, então, a gente vê esse quadro geral, mas na visão budista, o que acontece é assim, nós, identificados com o corpo e com as bolhas de realidade, que são como de sonho, nós temos esse sofrimento, mas o Buda diz, o sofrimento, ele surge por causa, ele não é natural, aí começam as boas notícias, sofrimento não é natural, sofrimento é construído, por exemplo, torça por um time de futebol, aí você vai ver o que é sofrimento, é inerente, então, todo sofrimento tem uma causa artificial, a gente constrói uma causa artificial, a nossa ligação com o corpo também, ela vem de avídia, nós não somos esse corpo, tanto que a gente pode sonhar a noite e ter a sensação de viver, é assim, nós não somos isso, mas a gente se identifica, aí nasce a identificação, que nesse momento a gente não sabe nem bem onde começou, porque a gente não meditou, não olhou essas coisas, nós temos essa conexão, e justo porque a gente tem isso, nós temos em faixa 1, o sofrimento, ele brota, como uma coisa aflitiva, aí o Buda diz, o sofrimento é artificial, ele não é natural, ele é construído, 100% o sofrimento é construído, aí vem a terceira nobre verdade do Buda, o sofrimento pode ser eliminado, eu acho isso uma boa nobre verdade, gosto disso, aí vem a quarta nobre verdade, que é um caminho, um treinamento, existe um MBA para a superação do sofrimento, uma formação, oito etapas, nós vamos fazer esse treinamento, esse treinamento começa assim, primeiro lugar, motivação, eu tenho que ter vontade de fazer o treinamento, motivação, segundo lugar, não trazer sofrimento aos seres, em geral, assim, ao redor, porque a gente já, o Buda já vai imediatamente explicar, quando você traz sofrimento para o outro, você imediatamente entra em sofrimento, qualquer pessoa que você machuca, você machuca, porque você já está sofrendo, machucou o outro, você está sofrendo também, e você vai sofrer naquela hora, e vai seguir com um resíduo mental, associado a isso, se você ainda acha que bateu no outro, e fez muito bem, vai piorar tudo ainda, porque você vai perpetuar esse tipo de ação, e vai continuar exercendo ações desse tipo, e a sua vida vai deslizar em direção aos infernos, os infernos é o lugar, onde a gente machuca os outros, e acha que está tudo bem, está ótimo, é o que a gente tinha que fazer mesmo, então, isso não é interessante, nenhuma pessoa nos infernos tem uma cara boa, todo mundo com uma cara horrível, vocês estão com cara de seres humanos, uma cara boa, os seres dos infernos têm uma cara horrível, e, então, a primeira recomendação, motivação, a segunda recomendação, não trazer sofrimento aos seres, o caminho para a infelicidade, para o sofrimento, é trazer sofrimento aos outros, aí você traga felicidade aos outros, faça benefício aos outros, compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria, dez qualidades, a gente vai trabalhar nas relações com o mundo, a gente trabalha com essas dez qualidades, a nossa experiência de vida se torna, ela se amplia em direção à felicidade, e nós nos tranquilizamos, quando a gente se tranquiliza, nós conseguimos meditar, aí vem a quarta etapa, motivação, não trazer sofrimento, trazer benefícios, dirigir a própria mente, dirigir a própria mente é uma super aventura, a gente nem entende bem que seja essa mente, mas a gente vai começar com meditação, depois nós começamos a olhar a realidade de forma mais profunda, aí tem uns ensinamentos específicos do Prajnaparamita para isso, aí depois nós geramos a capacidade de andar com lucidez em meio ao mundo, ultrapassando essas paredes das bolhas, sendo capaz de entrar nos mundos com as caras que os mundos têm, mas não ficando preso, é como alguém, por exemplo, que chega num médico que chega num local de acidente, ele está num local de acidente, mas ele não está acidentado, as pessoas estão chorando, mas ele não está chorando, as pessoas estão com dor, mas ele não está com dor, mas ele é capaz de entender o que está acontecendo ali e socorrer, então isso é o ideal do Bodhisattva, o Bodhisattva é uma forma de ação no mundo, ou seja, nós andamos pelo mundo, entendemos os seres nas suas situações, nós nos alegramos em trazer benefício, ajudamos os seres, mas nós não somos propriamente seres que estão presos naquelas bolhas onde os seres estão operando. Então isso é muito importante, todos os terapeutas, os médicos, eles operam desse modo, eles entram nos mundos dos seres e ajudam os seres de algum modo. Nessa etapa final do treinamento, a pessoa vai gerar o que se chama refúgio. Refúgio seria a compreensão verdadeira dessa natureza última que a pessoa é, e sempre foi, mas ela estava esquecida, ela não conseguia ver, que é como o silêncio e o som. Ela descobre esse silêncio, então esse silêncio não tem sonho, ele não está perdido, ele está claro, ele tem uma lucidez dentro dele, então ele olha as coisas do mundo, das bolhas, não se prende, tem lucidez, é capaz de andar nas múltiplas bolhas, mas ele não está confuso, não se confunde assim. É como os pais, os avós, que entram no mundo das crianças, mas eles não ficam presos no mundo das crianças, eles entram, ajudam, dão um apoio, mas eles têm uma visão muito mais ampla. Como os pais, que têm vários filhos, eles são capazes de entrar no mundo de cada um dos filhos, mas eles não ficam presos no mundo de um e de outro, eles são capazes de atravessar esses vários mundos. Como os professores também, que são capazes de entender a situação dos vários alunos, ajudar cada um, mas eles não estão presos dentro dos mundos de cada um. Os alunos terminam o ano, terminam o semestre, eles seguem as suas vidas. E os professores, eles têm essa especialidade de penetrar nesses mundos e ajudar. Agora, pode ser que os professores se sintam professores, então eles estão dentro da bolha de professores, mas os bodistatas, eles não se sentem aquilo, eles exercem essas funções, mas eles são essa natural liberdade. Essa natural liberdade está além de vida e morte. Esse é o aspecto místico do budismo. Essa natural liberdade, quando nós reconhecemos isso, nos vemos assim, essa natural liberdade está além de vida e morte. É como a natureza que é capaz de sonhar e é capaz de estar no mundo operando com o corpo, com os sentidos físicos. Mas ela não é nem a do sonho, nem a do mundo. Ela é uma natureza livre que pode se colocar em diferentes ambientes. Isso tudo que eu estou falando aqui é faixa 3. Não é responsividade, não é planejamento, é observação do mundo interno. Eu acredito que a gente está num momento interessante em que na nossa cultura há hoje uma sensibilidade para a gente olhar para dentro, para a gente entender esse mundo interno. Eu acho que é uma grande vantagem a gente poder entender esses mundos internos. A gente pode andar muito melhor no mundo. mesmo no mundo relativo, a gente consegue andar muito melhor. Eu acredito que as pessoas que olham esse mundo interno de forma mais profunda, elas vão ser melhores executivos, melhores pais, mães, professores, crianças, jovens, qualquer um que começar a olhar desse modo, a pessoa consegue andar bem melhor no mundo. Então, eu agradeço a vocês, passei aqui rápido por essa bolha e já vou indo. Eu vou dar um tempinho, talvez alguém tenha algum protesto a registrar, ou alguma pergunta.